Olá, gatas e gatos! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje nós teremos a resenha da nova palheta de sombras da Nina Secrets com a Eudora. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esquece do meu joinha, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar! Hoje nós vamos falar dessa belezinha aqui, que eu tava muito, 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 muito ansiosa pra testar e poder vir aqui contar todos os detalhes pra vocês. Mas antes de tudo, como vocês sabem, eu gosto de ler o que a marca promete sobre o produto e depois eu dou a minha opinião, tá bom? A Palette Top Secret faz uma ultra-pigmentação para infinitos looks. Possui oito cores hiperpigmentadas com alta cor na primeira aplicação. São três texturas diferentes, mate, super brilho e holográfica. Uma Palette infinitos looks. Agora eu vou mostrar a embalagem bem de pertinho pra vocês. A paleta vem nessa embalagem pink super linda, com o logo da Nina aqui na frente. E aqui atrás vem várias informações sobre a paleta. Eu sempre indico pra vocês guardarem essa capinha porque protege a paleta, tá? E logo aqui ao lado do código de barras vem o lote e a validade. Eu amei essa embalagem, achei super linda. E agora a embalagem da paleta em si, ela também é pink. Ela é toda de plástico bem resistente. E aqui na frente vem o nome da Nina em dourado. E aqui atrás só vem o lote e a validade, tá? Eu acho super importante quando vem essas informações gravadas na paleta. Ela tem esse detalhe dourado aqui na lateral. Bem chique, bem linda. E quando você abre a paleta tem esse espelhão aqui e as sombras dentro desse estojo dourado. Nessa paleta vem 8 gramas de produto, 1 grama pra cada sombra. E o tamanho das sombras é bem generoso, tá? Vou colocar meu dedo aqui pra vocês verem. Não é uma sombra pequenininha com pouco produto. Cada sombra é bem generosa, tá vendo? É grandinha. Confesso que assim que eu vi essa paleta nas redes sociais, eu fiquei enlouquecida por esse trio aqui. Que são as cores que são mais diferentes da paleta. As outras cores são bem mais neutras. Mas essas três cores aqui eu fiquei bem encantada, louca pra fazer uma maquiagem. Porém como geralmente nas resenhas de paleta de sombra eu gosto de usar o máximo de cor possível. Eu tive que decidir pelas outras cores mais neutras, tá? Mas óbvio que eu vou fazer ainda uma make com esse trio aqui. Que eu tô assim, enlouquecida pra fazer essa make pra vocês. Hoje eu tentei usar o máximo de cores possíveis, como vocês já sabem. O valor dessa paleta é R$129,90, o valor cheio. E no valor promocional de lançamento ela está custando R$109,90. Obviamente que esse valor é de agora, outubro de 2020, tá bom? O valor é elevado, é o produto mais caro da linha Nina Secrets. Porém eu achei que valeu a pena, sabe? Não é um dinheiro jogado fora. Eu achei muito linda a paleta. As escolhas das cores também são bem lindas. Então pra mim valeu a pena. Mas é um valor elevado sim, tá? Ela tem oito tonalidades. Essas daqui de baixo são mate. E essas duas daqui de cima são holográficas. Que no caso é aquele tipo de sombra que muda de cor conforme a luz, sabe? E essas duas aqui são sombras super brilho. Que tem pigmentação, são metalizadas. Mas também tem partículas de brilho junto. Então eu gostei bastante dessa paleta de verdade. Agora eu vou mostrar o swatch das cores pra vocês e o tutorial. E daqui a pouquinho eu volto. Essas aqui são as cores da paleta. As quatro primeiras são opacas. Essas duas aqui são as super brilho. E essas duas são as cores holográficas. Que elas mudam de acordo com a luz. Então todas as cores são muito pigmentadas e muito lindas. Eu amei a escolha das cores dessa paleta. Vou começar aplicando esse primeiro tom da paleta aqui. Esse marronzinho com esse pincel maior de espumar. Vou começar aplicando aqui no canto externo. E olha como a cor é super pigmentada. Eu amei esse tom de marrom. Ele é super curindo, sabe? Então eu vou aplicando com maior intensidade aqui no canto externo. E vou trazendo até o canto interno. Agora com movimentos circulares eu vou subindo essa cor. Vou levando aqui pra fora. O que eu percebo é que as cores elas dão uma leve manchadinha. Então você tem que ter um pouco de paciência pra poder esfumar. Mas depois fica tudo certo, tá vendo? É só você esfumando de levinho que você consegue deixar a cor bem bonita. Agora com o pincel de aplicar sombras eu vou aplicar esse tom aqui douradinho. Ele é um dourado clarinho. Vou aplicar abaixo da minha sobrancelha. Esse tom ele tem partículas de brilho assim maiores. Tipo de glitter, sabe? Eu acho lindo. Mas tem gente que não gosta, né? Então estou passando essa informação pra vocês. É um dourado perolado muito bonito. Volto com o pincel de esfumar e dou aquela leve esfumada pra tirar a marcação aqui entre o marrom e o dourado, tá? Agora vamos pro tom mais escuro da palheta, que é esse tom de marrom. O fundo meiozinho. A cor é muito pigmentada. Olha isso. Eu queria fazer essa maquiagem com esse marrom justamente pra mostrar pra vocês a pigmentação. O detalhe é que você vai aplicando aos pouquinhos com batidinhas e depois você esfuma. Porque se você aplicar e já ir esfumando, parece que a sombra ela não constrói camada direito, sabe? Fica meio que saindo do lugar. Mas você aplicando assim, ó, com batidinhas e depois esfumando levemente só as bordas, você consegue um esfumado bem bonito. Dá batidinhas e depois esfuma, tá? Eu amei essa cor, o marrom tão bonito, né? Agora a gente volta com o outro pincel, o primeiro pincel de esfumar e esfuma essas bordinhas bem de leve. Agora com o dedo a gente vai aplicar esse tom aqui de dourado. Ele é um dourado bem amarelo, bem lindo. E por que que eu estou aplicando com o dedo? Porque ele funciona melhor com o dedo, tá? Já falei pra vocês que as sombras cintilantes, elas ficam muito mais bonitas e pigmentadas se forem aplicadas com o dedo. Com essa sombra não é diferente. Então eu vou aplicando e levando um pouquinho pra cima da linha do meu côncavo, tá? Pra essa cor aparecer, como eu já expliquei pra vocês. Olha que lindo esse dourado. Volto com esse pincel aqui menor de esfumar e vou dando batidinhas entre o marrom escuro e o dourado. Pra transição ficar um pouquinho melhor. Voltamos com o pincel de esfumar e a gente esfuma tudo em volta, ó. Agora com o dedo a gente volta nesse tom de dourado mais clarinho pra aplicar bem aqui no cantinho interno pra dar uma iluminada. Lindo, né? Agora vamos pro delineado. Eu vou usar o delineador em gel da Eudora. Agora com o pincelzinho de topo reto eu vou misturar essas duas cores. O marrom mais clarinho e o laranja. Vou aplicar aqui abaixo dos meus cílios inferiores. Vou fazer um esfumado bem de levinho aqui. E agora eu vou aplicar a máscara de cílios, aplicar cílios puxiços e volto com o batom pra mostrar o resultado final pra vocês. E o batom escolhido pra finalizar esse look foi o vermelho hibisco. Um dos batons lançamentos da Nina. Como o olho tá bem douradão eu quis tacar um batom vermelho pra dar aquele tiana make. Mas como as cores são neutras você pode usar qualquer tom de batom. E eu amei esse vermelho com força. E aí, o que vocês acharam dessa paleta? Deixa aqui nos comentários as dúvidas de vocês, a opinião de vocês. Que é sempre super importante pra mim, tá bom meus amores? Eu vou dizendo que eu gostei bastante da paleta. Vou usar muito, vocês vão me ver usando muito essa paleta. Mas ela tem alguns detalhezinhos que não são tão legais nessa questão de manchar um pouquinho as cores, né? Ela é uma paleta que esfarela um pouquinho. Nada muito absurdo. Como eu já falei pra vocês, eu até prefiro paletas que esfarelem um pouquinho. E ela tem essa textura, mas ela não suja, não mancha a pele toda. Ela vai caindo alguns pontinhos de sombra. O único detalhe negativo pra mim é justamente essa questão das cores. Quando elas se sobrepõem, elas meio que ficam... Não é que elas mancham, mas elas ficam um pouco transparentes. Aí você tem que ir aplicando camadinhas com batidinhas pra ela poder ficar uniforme. Mas fora isso, eu gostei bastante da paleta. E como a gente tem esses truques aí, dá pra usar super tranquilamente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, que eu fiz com muito carinho pra vocês. Deixa o meu joinha aí se você gostou desse vídeo mesmo. Se inscreve aqui no canal e me segue nas redes sociais. Um super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau! Tchau!